Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com meu colega Felipe Villegas, estrategista aqui da Genial Investimentos, nesta semana turbulenta. O carnaval nem acabou ainda, porque acaba no domingo, no fós-carnaval. Exato. Mas esse miolo aqui... E foi curtinho, hein? Praticamente dois dias e meio de pregão, né? Porque começou na quarta-feira de cinzas, a uma hora da tarde. Mas já vinha... Gente, resumindo, coronavírus essa semana, veio com toda a força o efeito no mercado financeiro. Quando a gente estava fechado, o mercado fechado aqui, para o carnaval, lá no exterior, caindo, caindo, caindo. Abriu aqui na quarta, como o Felipe falou, aí aqui caiu pra caramba e continua no negativo. Então, hoje a gente vai dar um foco especial nesse problema, porque ele ainda não acabou. E agora que chegou também um caso confirmado no Brasil. Então, eu sei que é difícil a pergunta que eu vou te fazer, mas vou fazer de qualquer maneira. Até quando vai essa queda? Pois é, o que todos os analistas e investidores querem saber, Denise. É realmente muito difícil saber. E eu acho que a principal resposta para toda essa indefinição são os efeitos que a gente observa aí nos mercados. As bolsas mundo afora estão caindo, parece que o mercado finalmente caiu na realidade sobre os potenciais efeitos do coronavírus. E o que acabou, né, dando essa, digamos, essa aceleração nesse movimento de baixa foram o número de casos que cresceram e muito fora da China. Então, é até interessante observar, Denise, porque lá para finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, houve uma crescente ali de casos na China, depois o número se estabilizou, e agora o problema que assustou o investidor é a pulverização desses casos fora da China. Então, por conta disso, Denise, dado essa indefinição, que é o que a gente chama de risco sistemático, quando a gente fala de risco, a gente está falando de imprevisibilidade de algum retorno, de como um ativo vai se comportar. Então, dado que a gente tem esse evento, e a gente sabe que desde o finalzinho do ano passado, os investidores estavam meio receosos sobre o andamento, sobre se haveria crescimento ou não, como seria o ritmo desse crescimento das principais economias globais, parece que o coronavírus, então, chegou para dar aquele empurrãozinho e dar aquele balde de água fria aí no investidor. Agora, por exemplo, um investidor que não vendeu as ações, então passou a quarta-feira, a quinta-feira e hoje, caindo de novo, a gente está gravando esse programa na hora do almoço da sexta-feira, ele deve vender agora ou ele espera? O que ele faz? Bom, se ele tem uma visão de longo prazo, que acho que talvez seria o cenário, entre aspas, mais fácil de você lidar com essa situação, a minha recomendação é, na dúvida, não faça nada, tem uma postura ali mais conservadora, se ele tinha algum recurso que ele estava pensando em colocar na bolsa, ou rever o seu portfólio, espere um pouquinho, espere aí os efeitos que a gente está sentindo aí nos mercados passarem referente ao coronavírus, porque é nesse momento, Denise, digamos aí o epicentro de toda essa, talvez o epicentro não foi a melhor maneira, mas assim, o ponto focal ali, onde a gente tem a maior turbulência, não seja a melhor hora para se tomar uma decisão, porque é nesses momentos que o mercado se torna mais irracional. Então, da mesma maneira que a gente consegue olhar um horizonte mais de longo prazo com viés de que, poxa, estão surgindo boas oportunidades, é o momento de se ter paciência, tem que ter paciência para saber atuar na hora correta, na hora exata, só que essa hora exata, difícil saber, tá? Pode demorar semanas, meses, um ano, quem sabe, mas a palavra é, né? Paciência, a gente está monitorando o mercado, a gente espera aí manter os nossos clientes, os nossos investidores muito bem informados, e pegar aquelas empresas, Denise, talvez mais conservadoras, né? Setor elétrico, de saneamento, ou aquelas empresas que a gente considera premium, que são empresas mais caras em termos de valuation, que com certeza é nesses momentos, né? Que são aquelas famosas Black Fridays do mercado, que a gente consegue ali encontrar essas boas oportunidades. Novamente, paciência, que as oportunidades vão surgir, mais do que esse efeito, Denise, é importante dizer que não muda, por enquanto, toda a expectativa em relação a Brasil, em termos de estrutura, tá? Os fundamentos continuam os mesmos. Juros baixos, inflação controlada, e expectativa aí de crescimento do PIB, mesmo que ele tenha sido revisto, aí tem uma revisão leve para baixo. Mas como é que o índice se comportou em outras crises tipo essa? Uma excelente pergunta. Se a gente comparar com as últimas epidemias, que a gente teve ali nos anos 2000, então a gente teve o SARS, a gente teve o H1N1, a gente teve o ebola, a gripe aviária. Normalmente, Denise, não que isso vá se refletir agora no nosso atual cenário, mas, na média, os mercados se recuperaram entre 3 a 6 meses. Essa foi a média de recuperação, fora do epicentro ali da epidemia. Então, as praças, digamos assim, fora da China, há uma expectativa de que aconteça essa recuperação de 3 a 6 meses. Que é quando a gente vai conseguir monitorar, talvez, as atitudes dos países para tentar conter o vírus, vai quando a gente vai conseguir ter uma melhor sensibilidade sobre como os bancos centrais vão atuar nesse novo cenário global, precisando incentivar as principais economias, e também a gente vai conseguir observar como está se comportando os dados macroeconômicos. A gente sabe que os dados que vão começar a ser divulgados agora a partir de março vão trazer para a gente a realidade aí frente ao que aconteceu no finalzinho de janeiro e no começo de fevereiro. Tá, Jô, a gente fica de olho. E isso tudo acontecendo no meio da temporada de balanço. Exatamente. Saiu, por exemplo, o balanço da Ambev. Veio lucro, mas o pessoal não gostou muito. É aquele negócio, nem sempre o resultado, digamos, positivo, acaba animando os investidores. Porque o mercado financeiro, Denise, ele sempre vai olhar o quê? Para frente. Sim, ela divulgou um crescimento de lucro, na comparação ano a ano, mas as metas, que a empresa, que a gente chama de Guidance, que a Ambev propôs para 2020, não animou os investidores. E mesmo esse resultado, olhar ali na qualidade dos números, acabou frustrando também o que o mercado esperava. Então, apesar do resultado positivo, ele foi um pouquinho menos do que o mercado esperava. E pior do que isso, o mercado não gostou muito das metas que a Ambev colocou para ela em 2020. Então, o cenário para a Ambev continua sendo muito desafiador. Todos reconhecem a qualidade da empresa, o tamanho da Ambev, mas ela está passando por um período turbulento. E essa turbulência, essa imprevisibilidade, faz com que o preço das ações caiam neste curto prazo. Agora, Felipe, no nosso último papo genial, a gente falou muito do IRB, porque estava aqui o Nishio, o Eduardo Nishio, que é chefe de análise e é especialista no setor financeiro, então a gente conversou sobre o IRB. E o IRB, esta semana, está tendo uma reação. Pois é, foi a... se a gente olhar até o momento, né, olhando para a carteira teórica do Ibovespa, que hoje contempla 73 empresas, é uma das poucas, se não a única, que está em alta, está no positivo esta semana. E olha só o que é interessante, o que motivou essa recuperação do IRB? Bom, primeiro, se a gente voltar aqui um pouquinho para trás, por que o IRB caiu tanto no mês de fevereiro? Foi por conta de uma gestora, né, que fez uma carta para os seus cotistas, com vários itens ali, de por que ela não concorda com o balanço de IRB, com o total do desempenho da companhia. Isso causou um alvoroço, as ações caíram muito, porém, essa semana, saiu no noticiário de que a Berkshire, né, que tem aí o... das empresas do Warren Buffett, né, que ele administra, ele diz, o jornal ainda não foi confirmado, mas que ele teria triplicado a sua posição em IRB, né. Já é conhecido no mercado, a IRB e a Berkshire têm... elas têm ramos de atuações parecidos, né, na parte de resseguros, a empresa do Warren Buffett, e isso aí era algo que o... que desde o IPO, o Warren Buffett sempre demonstrou interesse em IRB, né, e agora, ele aproveitando da reserva de emergência dele, né... Que deve ser gigantesca, né... Em torno ali de uns 900 milhões de dólares, por aí, a reserva de emergência dele, ele utilizou ali, ele viu o IRB a um preço atrativo, né, aproveitou para fazer as compras e isso animou bastante o investidor. Vejam como uma figura importante que é o Warren Buffett para o mercado financeiro causou aí esse... Acabou causando esse efeito aí nas ações do IRB. Olha, então vou aproveitar aqui a deixa também, a gente estava falando do coronavírus, a gente gravou, a gente fez uma live ontem, de última hora em especial aqui com o Felipe Villegas e com o Pedro Padilha, que é o Red Seleção de Fundos da Casa, foi feito ontem, 10 horas da manhã, mas se você quiser... Ela está disponível aqui no nosso canal do YouTube, está disponível também em podcast, se você quiser ouvir depois, com mais calma, novas análises aprofundadas, também do Pedro Padilha, que conversou com os gestores, então baixe no seu podcast ou assista aqui. Eu vou deixar na descrição, tanto do podcast, quanto do programa aqui no canal do YouTube, o link para essa live, teve muita pergunta. Ficou muito boa também, ficou excelente. Deu muita audiência, ficou bem legal. Agora, Villegas, e semana que vem? Pois é. Bem, a gente tem que ver o que vai acontecer com o coronavírus, mas temporada de balanço seguindo também. Segue também, Denise. Para semana que vem, dar uma expectativa aqui, pode ser que aconteçam algumas alterações de data, mas até as informações que eu tenho no momento, dia 2 de março, segunda-feira, a gente tem MRV, dia 3 de março, BR Foods, dia 4 de março, quarta-feira, a gente tem CSN, Arezzo e Transmissão Paulista. No dia 5 de março, Natura e AB3. E no dia 6 de março, a Iper e a Mdias Branco são as principais empresas que divulgam seus balanços. E tem números macros também. Exatamente, Denise. Por conta disso, que a gente está recomendando a princípio, que o investidor tenha uma postura um pouco mais conservadora, mesmo que o noticiário no final de semana seja um pouco mais positivo. Por que eu estou dizendo isso? Isso porque na próxima semana nós teremos a divulgação de muitos dados macroeconômicos ligados à atividade industrial, à atividade dos serviços, envolvendo Estados Unidos e China. E eu acredito que esses números que vão ser divulgados, eles já vão conter ali em partes os efeitos do coronavírus. Então, pode ser que se esses números assustarem o mercado, vierem abaixo do que o mercado já espera, pode ser que a gente tenha uma nova movimentação baixista para o mês. Enfim, dado essa dúvida, a melhor opção é não fazer nada. Além disso, eu não sei se ainda está para confirmar, mas terça ou quarta-feira a gente tem a divulgação dos dados do PIB aqui do Brasil. Do quarto trimestre. Então, quem sabe, dê uma animada aí no mercado. Vamos ver. Apesar que o mercado usa muito a Proxy, que é divulgada pelo Banco Central, que é o IBCBR. E na sexta-feira a gente tem o famoso relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o famoso Payroll. É um relatório que costuma mexer bastante com o mercado. E no sábado, o balanço comercial chinesa. Ou seja, Denise, mês de fevereiro parece que durou seis meses, né? E a gente começa a março aí... Eu disse só um dia a mais. Tem 29 dias, mas parece que teve um monte. Não, se a gente pensar, o ano de 2020, né? Eu que estava considerando 2019 que foi um ano agitado, 2020 nem começou e já está sendo muito mais do que 2019. Então, mostra que, apesar de todos os benefícios que a investir em ações pode nos trazer, pode trazer ao investidor, olha, tem que batalhar um dinheiro suado. E olha, as próximas semanas também a gente fica de olho nas decisões de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque essa epidemia de coronavírus, ela tem uma pressão deflacionária e isso pode estimular os bancos centrais mundo afora a diminuir os juros para poder estimular a economia. Perfeito. Então, mais uma coisa a gente está de olho. Excelente ponto, Denise. E fora isso, eu acho que está muito no radar ainda o coronavírus, mas é algo que, a princípio, não sei, assim, talvez em termos de um grau muito alto, mas me incomoda um pouquinho o Congresso, tá? As questões do governo em relação ao Congresso, ao andamento das reformas. É algo que não está muito no radar, o mercado não está comentando muito, mas eu tenho uma certa preocupação. Eu estou com a puguinha atrás da orelha, digamos, com isso. E, realmente, eu acho que isso, sim, pode gerar uma mudança estrutural nas expectativas para o Brasil, se essas reformas não saírem, ou não começarem, ou atrasarem, enfim. Então, sim, coronavírus é um problema, tá? Que isso, nós vivemos em um mundo globalizado. Então, isso vai, a uma hora, chegar aqui no Brasil. Mas, se as reformas atrasarem, se não vier ali, ou não houver, perdão, uma boa dinâmica entre governo e Congresso, aí sim, na minha opinião, o negócio pode ficar pior. É, a gente vai ficar de olho, então. Obrigada, viu, Felipe? De nada, Denise. Ó, a você de casa, muito obrigada pela companhia. Mas, antes, deixa seu like aqui para ajudar a gente. Se inscreva no canal também, clique no sininho para receber as notificações. E quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, se você quiser ficar mais perto da gente, mais perto do Felipe Vilegas, das análises que ele faz aqui, abra sua conta. Na descrição tem um link para você poder abrir a sua conta e virar também um cliente genial. Obrigada, viu, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.